Minha vida é uma história que muitos homens não queriam passar A riqueza era minha amiga, hoje ela no meu passado ficou Uma vida dolorosa eu vivia, os meus amigos não queriam nem podiam enxergar Uma nuvem de luz hoje me perseguiu, nunca vi tanto fogo no meio Mas havia uma guerra fria em um mundo que eu não podia intervir O meu Cristo por mim lutava, pois aquela guerra não era minha Louvado seja o nome daquele que me salvou, tudo que ele me deu um dia me tirou Conheço o seu poder e posso confiar, se um dia ele quiser vai abrir o mar Eu não vou contestar Ao meu redor eu vi ajuda pra me amparar Uma voz que sussurrava entrega os pontos Amaldiçoa a tua vida e este Deus que tanto serve se a ele só vejo clamar Mas a minha solução estava viva, quando percebi aquela guerra estava pra ganhar Se o meu Cristo me tomou eu louvarei, pois um dia me restituiu a vida Louvado seja o nome daquele que me salvou, tudo que ele me deu um dia me tirou Conheço o seu poder e posso confiar, se um dia ele quiser vai abrir o mar Vai abrir o mar Vai abrir o mar Eu não vou contestar 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 Eu não vou contestar